Papo reto, Saresp Galera vem comigo, se liga nesse som Agora eu quero ver, me acompanha no tom Escuta o que eu digo, pra você entender Preste muita atenção, você não vai se arrepender Você não vai se arrepender Você não vai se arrepender Vamos fazer o Saresp pra escola representar Mas antes de tudo, primeiro estudar Agora vamos às matérias, preste muita atenção Português, Matemática, Ciência e Redação Português, Matemática, Ciência e Redação Saresp é bacana, testa seu conhecimento Mas antes de tudo, vê seu desenvolvimento Então preste atenção, agora é pra valer Nos dias 11 e 12, contamos com você Contamos com você Nos dias 11 e 12, contamos com você É isso aí galera, essa é a missão Para ter um futuro, estude sempre meu irmão Tchau 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 Tchau